Fala aí pessoal, boa tarde. Estamos nós aqui de novo para mais um dia de brincadeira, Serra Alta nunca chove. E rapaz, nós estamos testando aqui uma pipa que o Machado falou assim, olha, eu quero que vocês testem essa pipa aqui. É uma bicudinha de 60, diferente, estreita, nem parece que é de 60. É do Rafael de Vila Rosali, ele falou que o cara é brabo lá, ele falou que o cara, e olha, deve ser brabo mesmo, hein. Já vou mandar recado para o Machado, vou querer a forma dessa pipa, acabou, não tem jeito, vou querer. A pipa, o Vascão está babando por ela, que a gente antes de fazer a gravação, o Vascão dá uma preparada nela. São 17 voltas de rabiola, né, é 2x0 com 1x6 embaixo, ela não é 1x4 embaixo, ela é 1x6, a pipa é fantástica. E você vai virar na mão do Vascão, né. Aí é cabelinho de anjo, tá, 17 voltas de cabelinho de anjo, tá. E não é tão separada não, né Vascão, não é separada não. Vascão, é juntinha. Olha aí, o Vascão vai mostrar ela e vai falar agora ele aí, olha aí. Fala rapaziada, boa tarde aí mais uma vez aí, que Deus abençoe a todos aí, tudo na paz. Olha só, hoje a gente está aqui, ó, umas de 60 boladas. Essa aqui é uma máquina, máquina de corte, gosta de puxar? Pode vir nessa daqui, que essa daqui é show. Machado, ó, o pastor já pediu, pode preparar dessa, hein. É um tiro, papai. Joga pra volta aí, vou mostrar o Vascão tenteando, botando ela no alto. Não tem vento, tá. É, o vento está praticamente parado, está fraco, né. Tem, mas tem pouco. Aí, ó, o Vascão botando ela no alto. Olha lá, Pia. Vai. Meu Deus do céu. A pipa é fantástica. Olha na pipa. Vai. Vai que pipa é, 60, nem parece. Nem parece que é de 60, a pipa é fantástica. Aí, eu acho que ela não tem que tirar dela. É pra puxar, pô. É pra puxar. É, mas eu tentei ir na cara, hein. Eu tentei ir na cara pra puxar, né. É. É, é. Que ela murcha, mas também não murcha tanto, não. É, mas eu tentei ir pra puxar, pô. Que isso. Ela é um 6 de embaixo, ela é um 4 não, tá. Cadê a de volta, cadê a de volta. E aí, Baixão? Sabe. E aí? É, meu amigo. Sem vento. Puxar uma pipinha maneira dessa daqui. Boa, rápida. Tem que ter braço, né, pra puxar. Tá sem vento. Mas, ó, pipa excelente, tá. Top. Pode botar, puxar pra pipa. Esquece, pai. Pra se escavar no corredor aí. Eu gosto de correr. Esquece, meu. Tem 70, não tem 80, tem 90, tem 70. E aí, agora? Faz o que? Esquece, papai. Joga pra cima e vamos ver. É, isso aí. É, isso aí. Do mesmo jeito, do mesmo coisa, meu. É, não sei se eu tenho. Olha só. É, tá no alto. É. O que eu quero tirar? Pegar a brava e levar a parada. Entende? Pegar o Douglas, pegar o Douglas. Vou botar o Douglas, ó. Já mandou o Douglas. Já mandou. Já foi na mão, ó. Já foi na mão o Douglas, aí. É, vamos querer, hein. Ó, almoçando ali, ó. Pô, ele vai nem deixar eu soltar, mano. Corta, então. Passa assim, não toca, hein. Deixa eu ver que o cara bateu lá, mano. É, o cara me puxa. Pô, meu amor. Aí, o Cadê tá amizando ali agora. Pô, Vasco, os caras não gostam de deixar, botar a pipa de fibra, não. Chegou de fibra, não. Enquepa na porta. Caraca, botou até chegou de fibra lá, mano. Os caras, né? Aí, dá pra deixar a cara não, mano. Os caras vêm aqui, 70, não, só. Aí, eu... Aí, eu... Por aqui, pra não encostar assim, mano. Que eu... Vai! Ali, Marcelo. Eu dei uns patos por você top, mano. É de linha mesmo, né? É o maior fusão. O cara falou, caralho, mano. O maior fusão, é a esposa, mano. Vai tirar o fio do seu canto. Hã? Porra, nesse vento. Nesse vento, a abraça. Tá passando por aqui? Também não. Já passou pra lá? Passou pra cá, tampado no preto? Vamos ver com esse fio aqui, ó. Aquele bicho tanto chegou, né? É Acabou a mão agora aqui, ó Tô indo pra minha... Porque eu gosto, ó Não vou deixar eu cruzar ali embaixo É Charutão Ai, caralho, mano Vai, charla, por favor, mano O que aconteceu? Correu, ó Correu Não pode não fazer o passeio de mão de baixo, hein? Não pode não fazer nada, hein? Pô, já voou É isso aí, galera Vambora Tô esperando o meu dia começar Que ainda não começou, não Vambora Ué, essa daqui é da onde? É o Vascão? Não, molequinha ali Que isso? Já cortou, já Mas cortei a linha também, mano Quem cortou? Quem cortou? Vascão Vascão, foi tu, Vascão? Ah... Ah, o molequinho do canal aí, ó Molequinho, ó Nós filmamos no canal aí, ó Aí, colou ele aqui de novo aí Ah, ele é filho Ah, ele é filho Ah... 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 Mateusa, tá lá o Mateusa Vou filmar o Mateusa daqui a pouco Já não tô cortando ninguém mesmo hoje Cara, encerrou pra virar assim É, pô Tem negócio é me cortar, né, ó Porra, também tu Eu tô puro, Cadinho Ai, não, Cadinho Pô, será que eu corto? É muito treino, ó Que é isso, Cadinho? É muito zero, hein, Cadinho O preto e o de lá Esse aqui é o preto, ó Estão abrindo, ó Estão abrindo, ó Ele vai virar na roxa Ele vai virar no roxo Ó, vai virar na roxa, ó Pra quem fala que você é alto não tem gigante, ó E o vachão vai entrar no meio, ó Ih, a roxa desceu, ó A roxa cortou a preta, lá Desceu, cerrou, né, Machado Machado, eu acho que eu também fui junto Machado, ó lá Que fudendo Pô, ó lá, ó lá Ó lá a roxa, Machado A preta cerrou, né, Machado Olha que essa aqui, ó Cerrou, né Se fosse teu cabarito, Machado Não dava de lado Cerrou, é A linha dela, pega, pega A linha dela aqui Puxa, 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 puxa 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 ela Vai no cruza Isso Isso Calma, calma Vai Puxa Aí Vai, rapaz Puxa Meu Deus Vai, bracinho de tartarão É flamenguista É flamenguista Puxa 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 Meu Deus Chefão, uma pipa voada Olha lá Gostou Ih, rapaz Carrapeta aí Carrapeta Que isso Tá com serão? Tá não Tá pura Que designa Aí Aí, isso aqui É carrapeta Tá não Tá Meu Deus Vou testar no canal Carrapeta de 50 Do Mourão Ai, papai Tá pura ela, rapaz Meu Deus Aí, o Matheus Olha Oi É tu que tá gastando Aparo Ih, olha lá Já começou assim já? Vão te pegar aí, mano Berriza aí Aí Ah, o Matheus Já começou assim, ó Tá dizendo no Aparo Aí, já tô em cima no Aparo Matheus já tô em cima no Aparo Vamos ver Vamos ver o Cusadinho Vamos ver o Cusadinho Embolou a pipa, ó Embolou a pipa Embolou a pipa, ó Aí não dá Aí não dá Aí realmente É, aí deu azar Deu azar, Matheus Deu azar Tenta mais tarde Deu azar Ah, o Cadinho O Cadinho O Cadinho hoje passou o Cerol Eu tô soltando o Puro Eu Cadinho para o Cerol Eu passei hoje O Cerol Solta as pensões Olha aí Olha aí Do Flamengo dele Só que vocês hoje Todo mundo fez o meu cruza, né? É, pô O único que não fez o meu cruza Até certo ponto, né? Mas só que o fôlego do papai Não aguentou Bora, bonito Olha o Cadinho Olha o Cadinho Olha o Cadinho Eita Acho que acabou o Cerol Começou de me xingar Caraca, aí Olha aí Olha aí, ó Olha, sabe, aqui eu pedi tudo isso com a pipa voada, ó JP E Cadinho Olha É Essa aqui na mão É Essa ali é a ilha de um sol, ó Essa ali é aquele pra voada Tá pura, pô Tá pura, pô É domingo que vem Sem terça do outro, hein Vamos lá E aí Tá pura, hein Tá pura, hein? Tá pura Não, só de domingão Já tem mais um pra domingão Com linha Com linha Com linha cepada Valeu, moral, ô Ai, galera A lápizinha de 50 Gente, testou, ó Tá no alto Mas, cara, aquela faca da sogueira só faz assim, ó A faca da sogueira só faz assim É, malvadão ali, lá JP, vai cortar malvadão, ó Eu vou rasgar Caralho Caralho Eu falei que ia rasgar, mole Aqui, aqui, aqui Ô, ali, eu falei que ia rasgar Olha, vamos ver agora Ele cortou Ele cortou Ele cortou, ó Que parada Caralho Pô, pega a merda, vai acabar Que queijou, mané É gringo Pô, o branco tá molhando, tá molhando a linha no mato Rasgar, bascar o gripe, ó Bastou gripe agora Mas, como eu falei que ia rasgar, mas, como Pô, mole Juntamento Galáxica Eu já vi que tô rasgando a raia do malvadão Não vou dizer, vou rasgar Pô Fui Soldado Com Fui Com Com E aí